Bom, meu nome é David Santos, eu sou do CIAF, Centro de Integração da Cultura África Brasileira de Neuópolis. Estamos participando do Fórum Mundial de Direitos Humanos, que achamos importante o combate, não apenas o combate à discriminação racial, como também o combate à intolerância religiosa e toda a questão dos direitos humanos. Legenda por Sônia Ruberti